Bibi, eu não estou entendendo nada. A marionete fica mostrando a cara dela e eu não sei se estou fazendo certo. Palora, continua. Está certo. Eu sei que deveria estar jogando esse jogo. Mas por que? Você joga tão bem. Eu sei que você está falando isso só para me agradar. Mas mesmo assim, isso é muito esquecido. Até parece que ela está me distraindo. Para me dar um baita... Oi gente, hoje nós vamos jogar um game super legal. Para de ficar mentindo, Bibi. É um jogo de jump scare. Eu não estou mentindo, Balora. Eu adoro jogo de jump scare. Mas eu não. Ah, para de ser medrosa, Balora. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Seu comentário e seguir a BoiBang Studio no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Agora chega de conversa, Balora, e vamos jogar. Isso é isso. O que eu tenho que fazer? Balora, você precisa de uma chave e ela está dentro do porta-malas. Como você sabe disso? Porque eu vi o Ennard jogando esse jogo. E por que ele não veio jogar? Balora, vamos ter que conversar sobre isso de novo? Tá, Bibi. Eu sei. Mas bem que ele podia jogar só uma vezinha, né? É verdade. É essa a chave? É, é essa aí. E pega aquela outra coisa ali também. Eu não sei o que é, mas pode ser útil. E agora? Bom, agora é só ir até a porta, equipar a chave e abrir a porta. Droga, é tão difícil clicar nas coisas com esses dedos de animatrônico. E agora, Bibi? Bom, você tem que caminhar e encontrar o que você tem que fazer, Balora. Tá bom, mas não tem nada aqui. Tem, Balora. Há setas. Olha aí. O que eu faço? Bom, faça qualquer coisa, mas não clique na seta da Balora. Não! Ai! Eu me queimei, Bibi. Você não espera eu falar. É verdade. Você tem que desligar isso aí antes de passar. Droga, e você fala isso agora? Balora, para de reclamar e pega essa escada. É essa? É, Balora. É essa escada. Volta. Tem outros lugares para ir. Esse lugar é muito esquisito, Bibi. E cadê os animatrônicos? Eu não tô vendo ninguém. Ótimo, Bibi. A porta tá fechada. Não, Balora. Você precisa de um código. Tenta 1655. Por quê? Para de reclamar e tenta logo. Tá, deixa eu ver. Peraí. 1655. Você tá copiando o número do cadeado, Bibi. É. O código deve estar no jogo, Balora. Nós temos que tentar todos os números. Mas, eu acho que não é esse número. Você sabe como esses jogos com jumpscare nunca é do jeito fácil. É verdade. Viu? Não abriu. Bom, então você vai ter que se mexer e procurar o número pela sala. Droga. Eu já olhei em tudo, Bibi. E não achei nenhuma senha. Balora, e se for 1973? Talvez possa ser. Isso deu certo, Bibi. Droga. Por que eu não consigo passar? Bom, eu acho que você vai precisar de um machado para quebrar essas madeiras que estão aí, Balora. E aonde eu acho esse machado? Procura na outra sala. Uma hora depois. Ai, meu Deus. Isso tá muito esquisito. Eu tô com medo, Bibi. Isso é um banheiro. Peraí. Eu acho que eu posso usar a escada. Pronto. Bibi, tem alguém usando banheiro. Bom, Balora, eu acho que não é bem assim. Droga, eu vou ter que pegar esse machado. Pega logo ele e sai daí, Balora. Ai, que droga. Deixa eu sair logo daqui. Isso. Agora é só desligar. Eu espero que tenha dado certo. Porque eu não quero ter que atrapalhar aquele cara de novo no banheiro. Peraí. É a marionete. Ah, não. Droga. Bom, você queria saber aonde está o animatrônico. Ele está aí. Bibi, ela foi me tão baita de um esquerdo. Droga, isso tudo é culpa sua, Bibi. Isso não vai dar certo. Balora, para de ser medrosa. O jogo só acaba se você continuar. É verdade. É verdade. Tem certeza que é só ficar olhando pela câmera. É, Balora, olha aí. Bibi, tem animatrônico aqui. Droga, eu sabia que atendia o que é nisso. Ai, meu Deus. Droga, tem outro no chão. Bibi, eu acho que ele se moveu. Eu não vi nada. É porque você não estava olhando, Bibi. Eu não sei, não. Balora, eu acho que você está vendo coisas demais. Agora, você também tem o seu alarme e o botão de refresco. Para agora, você só vai precisar o alarme. A pressão vai signalar um alarme brilhante, alto e verde para ligar em qualquer lugar que você escolheu. Você pode ligar o alarme perto da sua oficina usando o botão esquerdo. Agora, eu falei, ele se moveu. Bom, eu não vi nada. Bibi, ele se moveu. Não estou ficando louca. Eu tenho certeza. Deve ser um erro de programação, Balora. Bibi, ele se moveu. O quê? Como assim, Balora? Ele saiu andando, gênio. Balora, fica tranquila. Você não aprendeu ainda, Bibi. Você nunca pode ficar tranquila em um jogo de jump scale. É verdade. Ai meu Deus, cadê ele? Ah não, ele saiu da sala. Ele não está em nenhum lugar. Droga, ele vai aparecer aqui na sala. Ai meu Deus. Achei. Fica paradinho aí. Não se move. Volta aqui. Ah. Ele está vindo aqui para a sala. Ai meu Deus, ele está aqui. Ele está aqui do lado. Eu estou chamando ele, Bibi. Mas não adianta. Bibi. O que? O que? Ai não. Já era ainda aqui. Bibi. Bibi. Balora, não se move. O que? Ele foi embora? Bibi. Ai que bom. Deu certo. Eu não falei. Por um momento eu pensei que ia levar um bata a jump scare. Bibi. O que? O que foi isso? Hum, não sei não. Bibi. Você tá aí? Oh Bibi. O que? O que o game play aqui no canal? Não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau.